Olha só, tá chegando agora no canal? Tudo bem, então fica, presta atenção. Eu espremi a Netflix essa semana pra você e nessa lista, ó, tem drama, tem terror, tem ação, tem comédia, tem de tudo nessa lista. Fica até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. Eu vim aqui indicar filmes muito bons, filmaços na Netflix. Eu dei uma espremida na Netflix. Na Netflix tava difícil essa semana, mas eu consegui fazer uma lista de bons filmes pra você assistir agora no final de semana, durante a semana. Então, antes de mais nada, caceta, mão no like, pessoal. Manda aquele like gostoso, generoso, agora no começo do vídeo já, se você gosta do canal. Se não, depois não tem problema, mas é muito importante que você fique com a gente. Para de assistir os vídeos e não se inscrever, se inscreva agora. Se inscreva agora nesse canal que eu prometo honrar ao máximo a sua inscrição, beleza? Vamos começar, pessoal. Essa lista realmente está muito boa. O primeiro se chama O Senhor Sherlock Holmes. É um filme de 2015 que tem o Ian McKinley, que é um ator magnífico, o Gandalf, o Magneto, entre vários outros personagens inesquecíveis que ele fez. E nesse filme, ele está maravilhoso. Ele carrega o filme nas costas. Eu acho esse filme muito interessante, muito bonito. Um verdadeiro filmaço, na verdade. Só que ele é um filme bem intimista, bem parado. Só que ele conta a história da aposentadoria do Sherlock Holmes. Então, é no mínimo muito curioso pra saber como que termina os últimos dias desse personagem tão icônico da literatura, não é verdade? E ele fez, majestosamente, esse personagem, pessoal, já muito idoso. Ele está tentando reescrever o último caso que ele completou, né? Que foi escrito pelo Dr. Watson, mas ele discorda de alguns detalhes. E ele já está com a memória um pouco fraca, já não tem a memória tão boa. Ele ainda tem ali a companhia de um menino muito legal, muito carismático, que ajuda ele a fazer algumas coisas. E tem algumas lembranças de algumas coisas relacionadas ao último caso que ele teve. O filme, ele é muito bonito. Ao mesmo tempo, ele é triste, né? Porque vai mostrar ali tantas pessoas que ele conhecia que já morreram. E ele fica meio que sozinho em alguns momentos, meio que perdido. E agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? O que será de mim? Então, tem toda essa reflexão no filme O Senhor Sherlock Holmes. É um filme muito bom, pessoal. Muito bonito, um tanto parado. Mas isso não significa que o filme seja ruim. Pelo contrário, eu adoro esse filme com uma ambientação magnífica. Um filme muito bom, que vale a pena demais ver na Netflix. Pro número 2 se chama Conspiração Terrorista. O que o outro tinha de parado, esse tem de frenético. Esse é muito frenético. Esse filme é de 2017, que tem a nome Repace, que mais uma vez vem aqui mandar muito bem em filme de ação. Essa atriz, ela é sensacional. Eu adoro ela. Tudo que tem ela. Eu gosto de assistir, não é tudo que eu gosto. Mas esse filme, ele é muito bom. E conta a história da Alice, né? Que é interpretado por ela. Que ela acaba descobrindo que vai ter uma conspiração terrorista ali em Londres. E ela vai, de qualquer forma, querer resolver. Só que ela descobre que na agência lá, que ela tá ajudando ela, tem alguma coisa de errada acontecendo. Uma possível conspiração dentro dali da agência. E ela já não sabe mais em quem confiar. Tem o Michael Douglas fazendo uma participação, tudo. Ali é pra pôr peso no nome do filme. Mas assim, ele não é muito relevante. Tem a Toni Collette, tem alguns outros atores. Mas quem manda bem de verdade mesmo é a Nome Repace, fazendo mais uma vez um filme de ação muito bom. Nada que trouxe uma inovação aqui no cinema, esse roteiro. Eu já consegui lembrar de outras coisas parecidas. Mas esse filme é um filmaço muito bom. Que vale a pena demais assistir na Netflix Conspiração Terrorista. Olha só, antes de continuar, lista de tudo no final do vídeo. Se você quer ir direto pra listinha, vai lá no final com os nomes originais, as datas dos filmes pra você printar na telinha aí do celular, beleza? E deixa o like, pessoal. Manda o like agora. O próximo se chama Brightern, Filho das Trevas. Meu, esse filme é de 2019. Ele acabou de chegar na Netflix essa semana. É um filme de terror, barra suspense psicológico, muito diferente. Eu acho muito genial a ideia desse filme. Porque conta a história de um menino que ele chega de um outro planeta, possivelmente, numa espécie de um meteoro, né? Cai ali no jardim de uma família que mora numa espécie de um interior de uma cidade. E ali, aos poucos, esse menino vai crescendo e ele vai descobrindo que tem alguns poderes. Lembrou alguma história, é isso? Lembrou, né? A de Superman. É como se fosse uma versão da história do Superman. Só que imagine se o Superman tivesse um mau caráter. Se ele não fosse esse escoteiro. Se ele fosse do mal. Pessoal, esse filme tem momentos muito violentos. E mostra esse menino crescendo e se revoltando contra várias coisas. É um filme que vai te deixar tenso em alguns momentos. E tem o final de cair o queixo, assim. Algumas pessoas não aceitam muito o final desse filme. Mas eu acho genial a ideia do filme. É demais, pessoal. Fazer assim. Se um herói fosse do mal, o que seria? Eles acham que seria um vilão, né? Mas é a mesma história praticamente clonada do Superman. Vale a pena demais assistir. Não é filme de herói. Assistam que vocês vão gostar. É um terror, pessoal. É um terror. Vai por mim. O próximo se chama A Escalada. Esse filme já indiquei uma vez numa lista de comédia. E esse filme é uma comédia baseada em uma história real. Isso aconteceu realmente. Tem ali alguns vídeos que explicam que foi real, que não foi no YouTube. Mas pelo que eu pesquisei, realmente, essa história ali, os fatos são verídicos mesmo, ok? E esse filme é de 2017. E ele conta a história de um jovem. O plot é bem simples, tá bom? De um jovem que ele faz uma promessa pra ele mesmo de escalar o Monte Everest pra provar um amor pra uma moça. Pessoal, é muito legal. É uma comédia de história real. Eu já acho diferente quando é uma comédia de história real. Que nem a Ilha das Rosas, né? Tem uma pegada muito cômica. Mas, ao mesmo tempo, tem um arco dramático interessante. Porque, afinal de contas, ele vai escalar o Monte Everest. Mas as situações são cômicas, né? Desde quando ele chega no lugar, não sabendo falar a língua direito. É um filme francês. Ele até lidar com as situações. Ele não era escalador nenhum. Ele não sabia nada daquilo. E ele dá as cabeças pra tentar fazer isso pra provar o amor dele por essa moça. Pessoal, é incrível esse filme. Tem mais de 90% de aceitação das pessoas gostam desse filme, das pessoas que assistem. Vale a pena demais assistir na Netflix. O próximo se chama Minha Obra Prima. Esse é um filmaço. Filmaço de melhor qualidade. Um filme argentino. Não tem versão dublada, mas, meu, dá uma chance lá. Porque é tranquilo de ler, beleza? Não tem problema nenhum. As atuações são maravilhosas. É um filme de drama, também com uns momentos um pouco cômicos. Aquele tipo de drama que tem personagens rancorosos, personagens meio, assim, meio chatos, assim. Mas vai criando uma camada cômica em torno desses personagens. Basicamente, o filme conta a história de um artista, um pintor e um vendedor de artes que são muito amigos, já de longas datas. Num determinado ponto do filme, acontece um acidente com um deles. E ele já quer desistir da vida. Esse personagem, ele não quer mais nada com nada. E o outro amigo, ele tem que bolar um plano pra tentar fazer esse cara não desistir das coisas. E é um plano bem estranho. E, pessoal, é um filme muito legal. Vale a pena demais. É aquele drama que você vai dar uma engolida seco de vez em quando e você vai dar umas risadas em outros momentos. É um filme que tem uma nota de crítica muito alta também. E tem mais de 90% de aceitação. É um filme que vale super a pena. Se você não vê, você tá perdendo o filme só na Netflix, ok? E o próximo e último é Um Olhar do Paraíso. Esse filme eu tive o prazer de assistir no cinema. Esse filme é maravilhoso, pessoal. Esse filme tem o Mark Obrick, que interpreta o pai da Suzy, inclusive. É uma das melhores atuações do Mark Obrick que eu já vi. Esse cara é muito bom ator. Eu passei a gostar muito mais dele depois de ter visto esse filme no cinema. Aqui acontece o seguinte. A Suzy é uma menina cheia de sonhos. Uma menina muito gente boa, muito legal. E, infelizmente, ela acaba sendo assassinada brutalmente. Isso é sinopse, não é spoiler, beleza? E ali o que acaba acontecendo? A família desesperada com o que aconteceu. Onde está a Suzy? O que aconteceu ali? Depois eles vão descobrindo. Só que ela fica num outro plano. É um filme que tem uma pegada muito espiritual. E ela fica ali transitando e tentando ali entender o porquê que aconteceu com ela. Ela vai explicando tudo o que aconteceu. Ela encontra outras coisas ou outras pessoas depois. E ela tem um par romântico também, pessoal, que ficou aqui. É um filme muito maravilhoso. Muito bonito de assistir. E tem um final. Aquele final que você... Meu, que final! É sério. Vale a pena demais assistir esse filme. É um filme que nos traz mensagens maravilhosas. Principalmente sobre o poder da vida, né? E o quão a gente tem que dar valor para as nossas vidas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração dessa lista. Se não gostou, não tem problema. Fica aqui que eu vou deixar mais uma lista aqui pra você. Não saia do canal. E também sigam o nosso novo canal, Universo Invasão. Que é o nosso canal podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já temos dois episódios postados lá. Só tá faltando você, pessoal. Obrigado por tudo. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho